Pagas, pagas, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado, mano. Mano, precisa juntar os nomes, fica maneiro. Tipo, mente e abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Pagas, 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 pagas. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Toma, 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 toma. Balaê, diz aê, pode a gente fazer, faz o que quiser fazer. Eu já peço me descer No papel, faz assim E eu já tô fazendo Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Fala nessa Mulher 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 E o guardadinho pra mim Pra mim Pra mim Desse jeitinho Oxi Ó o beat Vai O beat O beat O beat Vai O beat O beat